Não lavo, não lavo, não lavo, não lavo não lavo porque não quero A nova faixa de novelas do Viva leva a gente pra um lugar especial Um lugarejo tranquilo, perdido no meio do nada E quem sabe, com o príncipe encantado à sua esperança E qualquer semelhança entre essa história e um conto de fadas não é mera coincidência. Antigamente eles vinham num cavalo branco. Hoje em dia, eles caem do céu. Um grande sucesso de Walter Negrão está voltando. Não quero perder essa nova chance, não quero e não posso. Era uma vez. Estreia dia 4, meio dia e meia, na nova faixa de novelas do Viva. Tchau.